Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Viva o meu padinho, viva o meu padinho, se surrou mão. Viva o meu padinho, viva também Frei Damião. Viva o meu padinho, viva o meu padinho, se surrou mão. Viva o meu padinho, viva também Frei Damião. Eu todos os anos, setembro e novembro, vou ao Juazeiro. Alegre e contente, cantando na frente.